Com dois anos e pouco, indo para a Estância Velha, a primeira cidade que a gente esteve, em razão da minha produção, saindo de Porto Alegre. E aí ela era bem pequenininha, ela tinha um caderno velho, onde ela ficava com os carimbinhos de Mickey, marcando a audiência. Aí a gente saía, mundo afora, de mundo afora, uma forma figurada de dizer, né? O Rio Grande do Sul afora. E foi em Pedro Osório que ela começou a questionar, talvez pela idade dela já, Pedro Osório já estava grandinha, com sete anos, oito, e tinha muita diferença entre as pessoas. Tinha um meninozinho pobre que de vez em quando ela encontrava dormindo, aquilo impressionava muito. Ela queria saber por que aquilo acontecia. E ela sempre teve esse lado dela voltado para essa questão do social e da injustiça, dos porquês que tal e tal ocorrem, por que não pode ser feito. E eu não sei o que eu disse para ela, mas ela me disse que eu teria dado uma resposta. Então pode ser feito sim. Então pode começar a fazer. Manu, filha da Ana Lúcia e do Alfredo Luiz. Irmã da Luciana, da Carolina, da Mariana e do Fernando. Uma vida de afetos e carinho. Manuela, líder estudantil, jornalista, vereadora, deputada federal. Vice-líder do governo Dilma no Congresso. Uma vida de política e idealismo. Manuela D'Ávila, a candidata que para fazer seu programa de governo, reuniu dezenas de políticos, intelectuais, acadêmicos, artistas, técnicos e líderes comunitários. Uma vida de diálogo e respeito. Manuela Pinto Vieira D'Ávila, primeira prefeita de Porto Alegre. Prefeita de todos. A Manuela, desde que se inseriu na política estudantil, na política partidária, sempre foi uma mulher de destaque. Pela sua simpatia, pela beleza, cativando as pessoas. Essa era aquela primeira característica que apareceu ao público que não a conhecia. Porque quem a conhecia sabia que ela tinha muito mais do que isso. Tenho aprendido muito pela experiência que ela tem em política, pela garra que ela tem, pela determinação, pela liderança. A Manuela não parou um minuto sequer de pensar, estudar, avaliar ao longo desses quatro anos propostas para enfrentar os problemas de Porto Alegre. Tudo que ela estudou, aprofundou, para poder ter compreensão do fenômeno Porto Alegre, é o que ela precisa para poder interpretar corretamente, para poder captar de maneira consistente o que ela está fazendo, o sentimento de Porto Alegre. Aí está o diferencial da Manuela. É o detalhe. É uma pessoa inteligente, capaz, comprometida, ousada, dinâmica. Hoje eu vejo a Manuela, ela já com os pés firmes, os pés no chão, justamente pelo conhecimento que ela buscou em Brasília, pelo trabalho que ela fez no Congresso Nacional, e pelo que ela fez durante esses últimos dois anos, caminhando em todas as comunidades de Porto Alegre, trazendo novas ideias, novas ideias de gestão. E ela está visitando, visitou toda Porto Alegre. Lugares assim que vocês nem imaginam. Tem que ser muito humana, tem que ter sensibilidade, seriedade. E isso aí a Manuela está fazendo. Ela é uma rica de uma criatura, assim, não tem frescura para nada, tiver que meter o pé no barro. É uma pessoa assim, muito humilde, muito simpática, muito querida. Depois que o Brasil elegeu a nossa Dilma, eu tenho muita esperança, né? E, assim, eu acho que a Manuela faz a diferença. Por que eu comecei tão cedo? Uma parte grande disso, eu acredito, que seja da nossa formação em casa mesmo, do que os nossos pais nos dizem, né? Eu acho que devo muito ao meu pai e à minha mãe por eles nunca terem feito eu me conformar. Eu estudei porque eu queria ser professora da universidade, então eu fiz jornalismo, fiz ciências sociais. Desde os meus 17 anos eu pesquisava, todo mundo queria ir para a redação. E eu era aquela que ficava lendo, fazendo pesquisa na universidade, eu era bolsista de iniciação científica. Então, eu me apaixonei pela ideia de resolver a vida das pessoas e me dei conta que talvez o melhor lugar de todos, assim como eu gostei muito de ser vereadora, e é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, ah, ser deputada é bom, digo, ser deputada é bom, mas ser vereadora é maravilhoso, né? Porque a gente vê, é menor a solução, mas a gente vê acontecer, né? A gente vê a vida da dona Maria mudar porque a gente deu o nome de rua da casa dela e ela passou a poder ter crediário porque ela tem um endereço e ela não tinha endereço e aquilo é dignidade, é muito mais profundo do que a aparência. E o ser prefeito, para mim, virou isso, virou algo encantador. Penso Porto Alegre talvez de um jeito melhor, mais carinhoso, mas mais de potencialidade que podia ter. E de outro lado, eu me sinto preparada mesmo, eu só virei a uma... tenho pequenas obsessões de cuidado com a cidade. Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Duas vezes a deputada mais votada do Brasil. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Os números comprovam. Agora é 65. Manuela. Chegou a hora.